Eu estava solteira, né, linda, maravilhosa, tinha acabado de sair de um relacionamento, tava vivendo a minha vida, tava muito feliz quando eu conheci um cara. Esse cara, ele era super gente fino, muito bom, e era claramente nítido o interesse que ele tinha em namorar comigo. Só que eu não tava preparada, acho que eu não tinha maturidade ainda, minha cabeça não tava muito boa, eu não sabia, mas eu gostava muito dele, muito. Com o tempo, com o passar do tempo, quase sete meses, sete meses a gente ficando, eu vi que ele ia acabar desistindo de ficar comigo, porque ele não ia ficar sustentando esse lance de só ficada, ou era namorar ou não ia ter esse relacionamento. Então, eu mesma decidi pedir namoro, olha só, e a gente começou a namorar. E aí, foi tudo muito legal, tudo muito bom, a gente era muito feliz, a gente muito cúmplice do outro, tal. Com os cinco meses que a gente tava junto, eu não sei porquê, eu não sei o que que era que acontecia comigo, que eu me dava tristeza, eu tinha medo, eu acho que eu comecei a amar tanto ele, amar tanto, que eu comecei a ter medo de ser abandonada, de ser enganada, de ser traída, e do nada, não tinha motivo pra ele, não tinha motivo pra eu ficar com isso, sabe? Ele não me dava motivo nenhum, muito pelo contrário, me tratava muito bem, me amava, me abraçava, cuidava de mim, e a gente tinha muita confiança no outro, muita cumplicidade, era tudo muito positivo, não tinha necessidade de eu estar com aquela tristeza dentro de mim, mas tinha essa tristeza. E quando a gente tava faltando uma semana pra gente fazer cinco meses de namoro, eu lembro que eu ficava muito incomodada dele ir pra academia, eu chorava, eu ficava triste, mas eu não falava pra ele, porque eu não queria incomodar ele nem estragar o nosso relacionamento. Então eu guardava essas frustrações, dúvidas, medo, insegurança, eu guardava isso dentro de mim exatamente pra não estragar o relacionamento. Até que um dia ele foi pra academia, ele foi sete horas e voltou dez horas da noite, e eu achei aquilo super estranho, e eu perguntei pra ele o que tinha acontecido, e mais estranho ainda foi a resposta que ele me deu, sabe? Só que mais uma vez eu acreditei nele, até porque eu não ia ficar cheia de insegurança, não queria um relacionamento assim. Até que ele tava na casa dele, eu tava na minha casa, e a minha intuição começou a falar comigo. Minha intuição falou comigo, pega o celular dele e mexe. Só que a gente nunca fazia isso, ele nunca pegava nas minhas coisas, eu nunca pegava nas coisas dele, a gente não invadia a privacidade um do outro, a gente nunca tinha feito isso. Mas alguma coisa, parece que o meu subconsciente tava falando comigo, faz isso e você vai achar. E eu pensei, cara, será? Será? E fiquei com aquela. Esperei ele me buscar à noite, a gente saiu pra comer, e quando a gente chegou, quando a gente chegou lá, eu falei pra ele assim, Mo, cadê seu celular? E ele disse assim, ah, então, é que eu cheguei do futebol, eu deixei ele carregando lá em casa, não trouxe. Ah, então tá bom. Só que quando a gente foi embora, eu subi na moto dele, e geralmente, o meu jeito de andar na moto, eu sou tão acostumada, que eu nem fico agarrada nele. Mas nesse dia eu agarrei, eu passei a mão pela cintura dele, e quando eu passei a mão pela cintura, eu baixei o telefone. Na hora eu falei, ah, você tá mentindo pra mim? E eu falei, me dá seu celular agora, põe seu digital. E ele não negou, colocou a digital dele e eu mexi. Vi no Instagram, ele incentivando uma garota a ir pra academia, incentivando ela a ir treinar, perguntando se ela ia pra academia, respondendo a story dela, falando, é modelo? É? Tipo assim, dando em cima dela, dando corda. Aí eu fui no WhatsApp, vi outra conversa com outra menina, ele respondeu o status dela, falando, tá gata, hein? E ela respondendo, obrigada, amor. E aí, naquele momento, eu entreguei o celular pra ele, não falei nada. Quando eu cheguei em casa, eu só tirei o meu capacete, falei pra ele, você me esquece, segue o seu ouvido, não converse mais comigo. Ele puxou meu braço, falou que me amava, pediu perdão, falou que não tinha feito nada, que não tinha feito nada, que só tinha essas conversas, que não era o que ele queria, pra eu perdoar ele e tal. Mas na hora eu não quis saber, entrei pra casa e fui. Fiquei muito mal, comecei a chorar, fiquei muito abalada, sabe? Porque uns dias antes disso tudo acontecer, quando eu comecei a me sentir agoniada, me sentir mal, me sentir insegura, parece que Deus tava tentando me falar alguma coisa e eu pedi pra ele me dar uma resposta, pra ele não deixar eu ser enganada e pra verdade aparecer na minha mão. E foi o que aconteceu. Eu sei que muitas das vezes, ele deve deitar a cabeça no travesseiro dele e se arrepender, porque a gente era um casal fera. A gente era incrível, a gente era muito feliz, a gente confiava muito no outro, a gente tava construindo um relacionamento em cima de uma coisa muito legal. Mas pra mim, foi tudo mentira. Então eu não me apeguei às coisas boas, eu me apeguei à mentira. No final foi tudo mentira e continuar com ele seria uma mentira. Então, com certeza ele deve deitar a cabeça no travesseiro e sentir arrependimento, enquanto eu deito a cabeça no travesseiro e me sinto muito abençoada e que Deus conseguiu me dar esse livramento. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Achei essa história super divertida, por quê? Porque aí, como ela já tava com medo de se enxergar nada, traída, automaticamente isso são sintomas, né, da sua intuição querendo te falar alguma coisa. Muitas mulheres interpretam essa intuição dessa mesma forma dessa mulher de tá acontecendo alguma coisa, eu vou dar aquela especulada, né, e consegue achar. E a maioria das mulheres que acham, por conta da dependência emocional de amar demais, porque já foi feliz um dia, porque confiava, porque isso, porque aquilo, se apega às qualidades e aí perdoa a traição. Nessa história ela fala, por mais que ele não tenha ficado com essas mulheres, o fato dele dar em cima de outras mulheres, dar abertura pra outras mulheres, mentir pra ela que tinha levado um celular, não tinha levado o celular enquanto levou, já foi uma traição, foi uma traição de confiança, foi uma traição de amigos, foi uma mentira, isso é muito desnecessário e um relacionamento não constrói em cima disso. Então a melhor coisa que ela fez foi se separar, foi terminar e foi não ter voltado atrás, foi não ter dado outra chance pra esse relacionamento, porque é aí, dentro dessa chance, desse relacionamento, é que muitas mulheres começam a se afundar, acabam grávidas, depois viram uma dependência financeira, uma dependência emocional e pra sair do relacionamento, o trabalho é trípulo. Então muito legal, eu fico de exemplo, de incentivo para as mulheres que estão sentindo que estão sendo traídas, não aceitar a traição, não entrar nessa jogada de vou ficar com ele, vou trair ele também, vocês vão se ferir, vai ser infeliz. Saia de cabeça erguida e com a consciência limpa, tranquilo, não tem nada melhor do que isso na vida. Deixe nos comentários, já passou por isso, mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.